Tem competição das boas lá na Praça do Marex, aqui em Belém. O espaço vai ser palco da seletiva Norte Loterias Caixa Skate Street 2022. O maior evento de skate amador do Norte do Brasil. E os atletas estão ansiosos para mostrar as suas habilidades. Skatistas de toda a região Norte estarão em Belém neste fim de semana buscando seu lugar ao sol na seletiva Norte. A seletiva Norte abre as portas para o Campeonato Brasileiro no final do ano. O Campeonato Brasileiro abre a vaga para o STU Open. E o STU Open já dá uma margem de abertura para as Olimpíadas. Tem toda uma sequência. Seletiva, Campeonato Brasileiro, STU. E o cara se classificando, tendo um bom resultado, ele pode chegar a conquistar uma vaga na seleção brasileira. Atletas de 25 municípios paraenses estarão no torneio. E além da visibilidade nacional com a vaga no Campeonato Brasileiro, buscam incentivos do governo do estado por meio do programa Bolsa Talento. Esse é o objetivo principal. É caminhar junto com os atletas, porque existem as indicações para o Bolsa Talento, no qual o ranking paraense possibilita isso, junto ao governo do estado do Pará, a Secretaria de Esporte, a CL. Eles vêm com esse intuito de conquistar não só a vaga para o brasileiro, como também a possibilidade da indicação pelo ranking paraense da Bolsa Talento do governo do estado do Pará. 120 atletas disputarão as competições e os três primeiros lugares do Pará e os três primeiros dos outros estados, em cada uma das cinco categorias, vão para o Campeonato Brasileiro de Skate Street Amador, em novembro. Por ser sede, os paraenses têm três vagas garantidas em cada categoria. O skate é uma tradição que vai passando de pai para filho. Naldo e Naldinho Araújo vão competir neste fim de semana, buscam as vagas no brasileiro, mas celebram a importância do esporte na vida da família. E é gratificante, né? Eu com 45 anos, meu filho fez oito agora, está andando comigo, tem outros meninos que estão comigo aí. E é isso, é muito gratificante. Recomendo a todos que praticam o skate, que é um esporte muito legal para a mente, para o físico. Eu estou competindo para competir os esportes, ganhar, investir. Eu amo o skate. Eu vim de skate, sou guerreiro do asfalto.